parabéns meus parabéns sony parabéns vocês conseguiram né vocês literalmente conseguiram destruir o hell divers 2 bom eu vou deixar o link com a matéria na descrição não vou ler a matéria toda mas eu vou dar um resumo que basicamente né depois de diversos updates né o que o jogo recebeu que sua maioria é o que nerfar itens e aqui vai um desabafo do porquê que eu não gosto tanto de um jogo quando ele tem algum foco em online né por exemplo os jogos souls não tem um foco 100% em online porém como há uma interação entre players às vezes às vezes algumas armas são desbalanceadas que parece que os desenvolvedores não percebem isso porque ninguém testa a porra do jogo né é só na hora que os players olham aquela arma e fala assim olha só se eu combinar essa arma com esse aqui com esse item aqui com essa armadura aqui com esse perk e com passar não sei o que da magia e tal que eu vou bufar 300 vezes e não sei o que e vou ficar absurdamente aí eles percebem nossa não sabia que podia ficar isso os próprios caras desenvolvem o jogo não sabe do que são capazes aí que os idiotas vão lá tem uma boa ideia para equilibrar qual é vamos nerfar a arma eles não pensam em aumentar as outras armas eles pensam em nerfar o hell divers 2 que eu joguei no lançamento eu posso falar com propriedade de quem jogou quase 80 horas do jogo em que o jogo é equilibrado sim não existe desequilíbrio nenhum na porra do jogo jogo ele é difícil quando é jogado nas dificuldades mais alta mesmo você com uma build forte já com os upgrades lá nesse que você botou que você julgou ser necessário para as habilidades que você vai usar o jogo tava maneiro aí que que a empresa faz vamos nerfar é é torretas vamos nerfar o canhão de laser aquele canhão bizarro lá que lança um laser supremo lá que a gente só usava nos bichão maior ou quando tinha uma horda muito gigantesca e a munição tava acabando e já tinha um ou dois caídos do grupo e aí você no desespero tu lança lá o laser supremo lá o bombardeiro que você tiver usando aí pra detonar os inimigos né então pra mim já tava equilibrado só que eles foram nerfando e aí os caras falaram assim pô cara vamos pro lança chamas que pra mim o lança chamas do jogo nem é forte mas pra você ver o nível do nerf tava tão grande que os caras foram obrigados a ir pro lança chamas que que a empresa faz? vamos nerfar o lança chamas vamos tomar no cu vocês estão de sacanagem como é que vocês querem prender jogadores se vocês ficam nerfando o jogo não dá graça é por isso que eu nunca mais parei de jogar o Destiny parei de jogar o The Division eu fui parando de jogar um monte de jogos com foco e serviço porque os caras veem a gente monta uma build maneira que a gente leva pô horas até centenas de horas pra poder farmar aquele item porque não é fácil não você põe esses jogos com foco nesse tipo de jogo você tem que ficar farmando, farmando, farmando pra poder melhorar horas e horas pra poder chegar numa build que você tanto sonhou pra um filho de uma puta que nem jogou a porra do jogo lá na porra da desenvolvedora chegar ah, vamos nerfar porque tá muito forte tá todo mundo usando é porque tá muito forte olha o raciocínio do débil mental entendeu? cara eu sinceramente eu sinceramente eu tenho uma raiva tão grande mas eu tenho uma raiva tão grande da empresa que faz isso porque isso é preguiça, cara isso é pura preguiça é muito mais fácil você prejudicar os jogadores do que você consertar e qual seria consertar o problema? nivelando as coisas e não deixando as armas mais fracas porque vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir derrotar os bichos do Helldivers 2, porra os bichos já são fortes já são extremamente agressivos, cara porra cara, é inacreditável como o único live service que a Sony fez né que, porra foi ali pra frente o pessoal gostou, bacana ao invés de ela dar um suporte maneiro não, o suporte legal que as empresas dão é simplesmente ficar nerfando os jogos Nioh eu passei por isso jogos que eu joguei assim no lançamento no período ali de lançamento Nioh Dark Souls 3 é o próprio Destiny mesmo bem depois do lançamento os caras continuam nerfando até hoje as coisas entendeu? não precisa ser exatamente no lançamento o Helldivers 2 eu não peguei esse período de nerf eu peguei período de problemas graves de conexão né até quando eu parei de jogar no momento que eu parei de jogar o Helldivers 2 não tinha nerf nenhum tava tudo normal né então isso é uma coisa que irrita é a coisa que faz com que a gente não tenha vontade de jogar é igual o The Division eu montei uma build focada em equipamentos explosivos bom é bolinha que seguia e tal é aquela bomba pegajosa que você detona e explode você atira pega no cara e depois você detona e explode não tá muito forte vamos nerfar nerfou e você não mata nem os inimigos do mapa mais com essa porra de tão merda que é imagina os inimigos na dificuldade lendária lá do The Division com os sanguezinhos amarelos você não vai fazer nada você não vai nem fazer cócegas no bicho os caras só fazem cagada os caras não sabem nivelar bota uma dificuldade esdrúxula nos jogos que é o modo kill kill que os inimigos só correm pra sua frente pra te pegar os caras veem através cara no The Division os caras te veem através da parede é bizarro antes de entrar no mapa em alguns alguns mapas do The Division antes de você entrar você tem aquele digamos como seria o sonho do caçador do Bloodborne você tá ali pegando os itens e tal tá se preparando você vai na caixa pega munição não sei o que aí se você vai num lugar alto e você olha tá os inimigos correndo contra a parede os inimigos nem esperam você entrar no mapa os inimigos já tão correndo contra a parede porque tão te vendo aí você anda pra cá eles vão junto é ridículo então tipo assim em vez dos caras consertar esses problemas fazerem inimigos mais inteligentes e tal não que todos devessem ser inteligentes mas por exemplo no Helldivers 2 você não quer uns insetos mega inteligentes mas os robôs poderiam ser mais inteligentes e bolar estratégia porque você tá enfrentando robôs lá no Helldivers 2 mas não os caras vai não vamos aqui nerfar as armas aí os caras tão fazendo protesto tão deixando o mundo lá ser invadido todo mundo tá destruindo e tal vamos deixar tudo acabar porque simplesmente a empresa que faz o único live service ela deixa as paradas simplesmente sabe haver navio não faz update decente fica exigindo conexão com a PSN é só cagada atrás de cagada porra como é que pode como é que pode a empresa cara cara isso é isso é decepcionante cara isso é decepcionante eu eu sinceramente eu não sei nem mais o que falar aqui sério mesmo tomara que vá falência essa porra sony tomara que essa porra cabe tomara que não tenha mais ninguém jogando tomara que não tenha mais ninguém jogando nessa merda pra ver se vocês tomam vergonha na cara de vocês e parem de fazer merda com a porra do jogo tá tomara que isso aconteça tá que ninguém mais jogue essa porcaria tá que ninguém mais jogue isso tá sinceramente decepcionado agora vocês me perguntam por que que eu gosto mais de jogos single player porque eu não tenho essas palhaçadas né dificilmente tem dificilmente tem quando não envolve online não tem quase nenhuma besteira disso agora envolver online meu amigo é bagunça total é bagunça simplesmente bagunça é isso aí sony continua vai perdendo cada vez mais jogadores no seu único live service de sucesso continua mesmo continua que eu estou adorando eu estou adorando você ver fazer essas pataquadas estou amando desculpa eu precisava desabafar eu precisava pistolar tá foi mal aí se você se sentiu incomodado com os meus berros mas eu sou assim se você é novo no canal vai ficando que você vai ver uns momentos pistola assim entendeu ainda mais com uma empresa que porra deveria as empresas não só sony como as outras deveriam sabe valorizar os jogadores os consumidores se o objetivo de um jogo de serviço é te prender o que que você faz coisas pra afastar os jogadores não faz sentido pra mim não faz sentido nenhum o que isso pra mim é você ficar nerfando todas as armas aí os caras vão pra outras armas eles vão lá e nerfam aquelas armas você só tá afastando os jogadores você só está afastando a porra dos jogadores é tão difícil entender caraca por que que não bota consumidores pessoas comuns dentro da empresa e fala assim cara vocês tão fazendo merda a gente joga isso com 100 200 300 500 horas a gente sabe mais do que vocês que só se desenvolve a porra do jogo e parece que não testa entendeu isso aí essa arma que você tá nerfando não é nada é o equilíbrio os inimigos ali ó a porra da dificuldade do jogo tá o que? na quantidade dos inimigos e na agressividade conforme você aumenta porque o Helldivers 2 pra quem não sabe o jogo quando você aumenta a dificuldade não é que os inimigos ficam com mais energia não eles ficam com a mesma energia de sempre o problema é que aumenta a quantidade e a agressividade deles e também chegam novos inimigos também tem essa questão também que inimigos por exemplo é dos insetos tem um inseto lá que acho que a partir do quinto ou do sexto nível de dificuldade que aparece um inseto que por exemplo ele fica invisível entendeu então tem essa coisa também além da quantidade da agressividade ante também insetos novos inimigos novos no geral e os robôs também assim até o quinto level que é o hard não vem inimigos maiores e tal então assim se você quer se você quer dar uma equilibrada não é nerfando as armas é melhorando a dificuldade do jogo e melhorando no sentido de tornando ela um pouco mais interessante porra não é nerfando cara você só afasta os jogadores aí tem um monte de jogadores fazendo protesto mais pessoas abandonando o jogo né estão deixando lá a terra ser invadida todos os jogadores lá aí vai dar tipo um game over os caras vão ser obrigados a resetar o jogo fazer uma nova terra para proteger e os caras não vão proteger mais nada vão deixar tudo cair ali os robôs e os insetos dominar e aí e aí vamos parar com isso porra já está na hora de vocês empresas parar com essa besteira vamos nerfar aqui vamos nerfar isso só afasta as pessoas entendeu enfim o jogo já era difícil já era desafiador já era nada dessas besteiras cara estava tudo na moral mas tem sempre os idiotas né que fazem cagada são pessoas ali que não testam o jogo a gente já já veio já viu isso aqui diversas vezes jogos aí ganhando nota 100 nota 8 é 90 95 o jogo é incrível que história fantástica o jogo estava inzerável como era o Alan Wake 2 antes dos pets né porque os caras da nota jogam antes do pet então não chega aí nos comentários falando não mas eu joguei no lançamento não tinha problema porque você recebeu aquele pet day one os caras jogaram sem o pet não conseguiram zerar o jogo mas falaram que o jogo tinha uma história incrível como assim então a gente já provou que os caras não jogam né enfim bom esse era o desabafo peço desculpas aí mais uma vez mas é isso cara é isso enfim me diga se você está jogando da Real Divers 2 o que você está achando comenta aí embaixo no vídeo aí deixa o like compartilha e eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis é nóis